Nas duas fotos, a mesma pessoa, Rafael Rosa de Oliveira. Ele teria sido agredido pela companheira, Maílza Lopes Coelho. Apesar de ter sido o homem o agredido, o caso está na delegacia da mulher de Aparecida. A delegada explica. O rapaz que foi lesionado, ele procurou uma delegacia distrital para fazer ocorrência e lá ele se deparou com uma ocorrência já registrada pela sua companheira. E como nós não podemos registrar duas ocorrências sobre o mesmo fato, encaminharam ele aqui para a Deã e nós procedemos à oitiva dele aqui e vamos dar continuidade às investigações, ouvir testemunhas, até porque é um fato onde duas partes estão envolvidas e apresentando histórias totalmente contraditórias. Uma mulher de 35 anos, Maílza, se relaciona há mais ou menos um ano com um rapaz mais jovem, Rafael, de 22 anos. Maílza espera um filho de Rafael. Ela está grávida de três meses. Os dois moravam juntos nesta casa aqui no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Depois de muitas brigas, uma agressão teria acontecido. Uma agressão da parte dela contra ele. Maílza teria pegado soda cáustica misturada a um líquido e jogado contra o rosto de Rafael. O ato provocou fortes queimaduras, uma lesão corporal grave. E aí tem dois lados da história. Maílza diria que Rafael era uma pessoa violenta, que a xingava, muitas vezes até ia para vias de fato. Mas chama a atenção o fato dela nunca ter denunciado o companheiro. Segundo ela, para que o relacionamento não acabasse. Diante disso, no último sábado, os dois teriam brigado. Rafael, aí já, na versão dele, teria deixado a casa e ido para a residência de um amigo. Ainda segundo ele, a Maílza teria ido atrás, batido muito na porta da casa do amigo, tocado campainha, insistentemente. Rafael então decide atendê-la. Dali, os dois teriam iniciado uma discussão, que culminou com a Maílza jogando a soda cáustica no rosto dele. Mesmo após as queimaduras, o Rafael teria decidido não prestar queixa contra a Maílza. Nisso, ele, acompanhado de familiares, teria vindo aqui, até a casa, para buscar os pertences dele. Foi aí que ela teria aparecido. Os dois teriam discutido novamente, mas não teria passado disso. Alguns dias depois, Rafael é surpreendido com uma denúncia de Maílza. Ela teria ido à delegacia da mulher de Aparecida de Goiânia e aberto um procedimento, oferecido uma queixa contra o Rafael por agressão. Porém, ela não passou pelo exame de corpo de delito, porque, segundo ela, a agressão física, o apertão no braço, no pescoço, teria sido alguns dias antes. O Rafael compareceu à delegacia, machucado, visivelmente, e disse que nada disso tinha acontecido, e que não tinha denunciado a Maílza, justamente porque ela estava grávida dele, ele não queria causar problemas a ela. Agora, o caso de uma agressão de uma mulher contra um homem está sendo investigado pela Deam de Aparecida. A delegacia da mulher é uma delegacia protecionista, foi criada com a finalidade de defender a mulher, mas nós temos que nos atentar que qualquer alegação que fizermos e que comprovadamente não for verdadeira, essa mulher pode responder por denunciação caluniosa. E em um caso como este, quem seria a vítima pode acabar virando a autora. Quem é que está realmente falando a verdade? É esse homem que foi aí lesionado, é essa mulher que está alegando que foi agredida, que praticou o ato em legítima defesa. Então, a gente precisa ouvir testemunhas, a gente precisa realmente juntar provas das alegações aos autos do inquérito.